Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Fullstack. Nessa aula eu vou fazer um CRUD em cima do invoices, em cima da tabela invoices. Mas só que eu já tenho a parte do R, que é o READ, onde eu estou fazendo a listagem de todos os registros, de todos os invoices e pegando somente um em específico. Então eu vou fazer o CREATE, o UPDATE e também o DELETE. Eu vou começar com o CREATE, então eu venho aqui, chamo o STORE. Quando estamos trabalhando, criando uma aplicação para a web, utilizando aqui o web.php, nós trabalhamos, por exemplo, aqui no invoice controller, nós trabalhamos aqui com o CREATE, está aqui com esse CREATE, que é um método onde eu chamo uma view, onde eu mostro um formulário para cadastrar alguma coisa, no caso, para cadastrar o invoice. Só que na API, claro que eu não vou criar um formulário, então esse CREATE aqui eu posso remover, não vou trabalhar com ele. E a mesma coisa vale para o EDIT. O EDIT eu não vou trabalhar porque eu não vou mostrar um formulário para atualizar o registro. Eu já vou colocar os dados direto para fazer o UPDATE. Então, eu vou trabalhar em cima do STORE. Para cadastrar os dados, eu vou ter que trabalhar com o INSOMNIA. Deixa eu só abrir aqui o INSOMNIA. Cadê, cadê, cadê? Está aqui o INSOMNIA. Porque eu preciso passar os dados que eu quero cadastrar. Para trabalhar aqui no navegador, eu trabalho somente pegando os dados. Mas para cadastrar, para atualizar e para deletar, eu vou trabalhar aqui com o INSOMNIA. Deixa eu só vir aqui, está certo? E perceba que aqui do lado esquerdo, na hora que eu estava preparando essa aula, eu já criei uma requisição para cada uma das partes que eu vou fazer ainda nesse curso. Mas, como eu estou na parte do invoice, eu vou trabalhar com o POST. Está vendo aqui? POST, invoice, CREATE. Deixa eu só dar um zoom aqui um pouco maior. Está vendo aqui? Eu vou trabalhar com o tipo de requisição POST, onde eu vou criar o invoice. Então, eu já deixei pronta essa parte. Eu clico aqui. Onde lá em cima, olha só, aqui em cima na URL, eu tenho o POST, o endereço API V1, chamando o invoices. E eu estou passando, através de um JSON, estou passando os dados que eu quero cadastrar. Eu quero cadastrar o usuário com o ID4. O tipo de pagamento vai ser P. O PAGE, P quer dizer PIX. O PAGE aqui vai ser 0, quer dizer que não pagou. E o VALUE aqui, ele vai ser 5.600. Legal. Então, eu venho aqui no API.hp. E vou fazer uma cópia disso aqui, colocar aqui embaixo. Eu vou trabalhar com o tipo de requisição POST, porque eu quero cadastrar. Vai continuar sendo somente invoices. E aqui, peraí. Eu já tinha feito uma cópia, perdão. Já tinha feito uma cópia aqui. Onde eu estou colocando aqui o STORE, no invoice controller. Aqui vai ser o tipo de requisição POST. Legal. Eu vou abrir aqui o invoice controller, aqui no STORE. E aqui que eu vou fazer tudo acontecer. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É uma validação. E para trabalhar com a validação aqui, eu vou utilizar o validator make, porque eu tenho um controle maior em cima da validação. Então, eu coloco o validator, igual a validator. Eu já criei um mini curso de validação aqui no Larvel. São, se eu não me engano, quatro aulas a respeito de validação. Onde eu mostrei vários tipos de validação. E o link dessas aulas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, aqui vai ser o validator. O validator, dois pontos, dois pontos, vai ser make. E aqui eu passo o data. Qual que vai ser o data? Request all. Request all. Para pegar todos os registros, todos os registros, todos os dados que eu estou passando aqui para a validação. E agora o segundo parâmetro, vão ser as regras de validação. Então, as regras que eu vou utilizar para fazer o cadastro, vão ser as seguintes. Primeiro, o user ID. Aqui, o user ID, eu vou trabalhar com a validação required. Eu vou trabalhar também com o tipo, que também vai ser required, que é obrigatório. Eu vou também trabalhar com o page. Peraí, required eu coloquei aqui? Perdão. Aqui vai ser o type. Aqui vai ser o page. O page aqui, ele vai ser required. Peraí, o que está acontecendo? É type. Ah tá, é que aqui eu esqueci de passar uma vírgula. O type, ele vai ser required. E aqui também, no type, ele vai ter o tamanho máximo de 1. Se eu colocar mais de 1 carácter, ele vai dar um problema. Então, no máximo, vai ser 1 carácter. O page, ele vai ser required. Ele vai ter que ser numeric. E eu vou passar aqui também o between. Between o que? 0 e 1. Então, o page, ele tem que ser ou 0 ou tem que ser 1. Então, vai ser entre o 0 e 1. Depois, vai ser o payment date. Payment date. A data do pagamento. Então, essa data do pagamento, eu vou ter que colocar ele como nullable. Por quê? Porque eu colocando a validação como nullable, quer dizer que essa parte aqui, esse campo, ele é opcional. Porque quando eu vou cadastrar um invoice, se eu colocar como page 0, eu não posso passar um payment date. Por quê? Porque o pagamento está como 0, quer dizer que não foi feito. E se o pagamento não foi feito, o payment date, ele não vai ter nada. Vai ser nulo. Então, eu coloco como nullable, o payment date. E o value, o value aqui, ele vai ser required. Claro, required. Ele vai ser também numeric. E eu vou passar aqui o between. Between. Ele vai ser entre o 1 e o 999.99.99. Então, o valor máximo da compra, do pagamento, vai ser isso aqui. Claro que no projeto real, você não colocaria aqui um limite. Mas eu estou colocando para poder trabalhar com uma validação de um jeito mais, como eu vou dizer, para dar mais opções de dar erro. Para assim eu mostrar para você como é que faz para trabalhar com essas validações. E agora, o que eu faço? Eu preciso verificar se a validação falhou ou não. Eu coloco o if, if o que? Validator. Validator fails. Ou seja, se falhou a validação. Daí eu só vou colocar um return. Vai ser um response. Porque quando eu faço uma requisição, eu quero uma resposta de volta. E eu fiz uma requisição aqui, para essa rota. Para essa rota aqui. E essa requisição, teve um erro aqui na validação. Então, se teve um erro na validação, eu quero mandar uma resposta de volta. Então, eu estou trabalhando aqui com o response. Vai ser no formato de um JSON. E aqui eu vou passar, o primeiro parâmetro vai ser o data. E o data, por enquanto, eu só vou colocar aqui o message. Message vai ser error. E aqui o segundo parâmetro vai ser 400. No caso, a validação, perdão. A validação vai ser o status 422. Então, vai ser message. Ou melhor. Claro, claro. Perdão. Vai ser o validator. Validator, eu vou pegar aqui o errors. Errors, pronto. É melhor, né? Então, se teve um erro na validação, eu vou retornar todos os erros com status 422. Vamos ver se isso aqui é verdade. Eu venho aqui no meu... Cadê, cadê, cadê? No meu insomnia. E vou passar o page. Vai ser 01. Lembra? Ou melhor, vai ser 3. Lembra que eu mostrei aqui que vai ser entre o 0 e o 1? A validação aqui vai ser entre o 0 e o 1 no page. Então, tem que retornar uma mensagem de erro. Deixa eu só ver aqui o headers. Isso aqui eu não vou precisar. Eu vou mostrar depois isso aqui para você. Então, eu posso tirar. Clico aqui em send. Vamos ver. Olha só. O userd é obrigatório. O type é obrigatório. O page é obrigatório. E o value, ele é obrigatório. Então, deu erro em tudo. Então, se deu um erro em tudo, quer dizer que eu não estou pegando nenhuma validação aqui. Então, todas essas validações aqui não estão funcionando. Então, nesse request all aqui, eu não estou pegando nada. Então, eu venho aqui no headers e vou colocar aqui o content type application json. Clico em send. Olha só. Agora já mudou o erro. Está falando que o validate between does not exist. Vamos ver. Ah, é between. Eu coloquei between. Agora sim. Send. Beleza. O page deve ser entre 0 e 1. Aqui no header, você não pode esquecer. Quando você está mandando os dados lá para a API, você tem que colocar aqui o content type application json. Porque eu estou enviando aqui no formato de um json. Então, o retorno, já estou pegando aqui. Page, o campo page deve ser entre 0 e 1. Lembrando que está retornando aqui com mensagens em português, porque na aula passada eu já fiz a tradução. Então, dá uma olhada lá na aula passada. Legal. E aqui, veja que apareceu. Cadê? Está vendo aqui? Apareceu 422, que é o status dele. Opa, beleza. Mas só que, eu quero que tanto as mensagens de sucesso como as mensagens de erro, elas tenham um padrão. Porque quem está consumindo a minha API, eu quero que, não interessa aonde que ela esteja, para qual rota ela esteja fazendo a requisição. Eu quero que se teve sucesso ou teve erro, vai ter sempre a mesma estrutura. Por quê? Porque lá no front-end, na que ele estiver tratando esses dados, ele vai poder tratar sempre da mesma maneira. Porque, por exemplo, se eu estiver aqui no invoice, trabalhando a resposta de uma maneira, e depois lá no user, trabalha de uma outra maneira, já pensou lá no front-end como ele vai ter que tratar, como vai ser difícil dele tratar esses dados? Então, eu sempre trabalho com uma mesma estrutura. E como que eu faço para trabalhar sempre com uma mesma estrutura? Eu vou abrir aqui a barra lateral. Eu vou criar aqui dentro de app, eu vou criar uma nova pasta que vai se chamar traits. E dentro de traits, eu vou criar uma nova trait, é claro, que vai ser http responses.php. No caso, nem preciso colocar o .php, porque ele já vai colocar. Está aqui. Então, eu vou criar uma estrutura, tanto para mensagem de sucesso, como também para mensagem de erro. Aqui vai ser um public function, public function vai ser o response, e aqui vai ser um public function error. Então, o response é para a resposta com sucesso, e o error para erro. E aqui eu poderia colocar, claro, success, enfim, eu poderia trabalhar da maneira que você quiser. Mas eu vou trabalhar dessa maneira. Eu coloco o response para sucesso, e o error para erro. E nesse response, eu vou colocar aqui string, message, o primeiro parâmetro vai ser a mensagem, porque todas, todas, todas as respostas, ou seja de sucesso ou de erro, vai ter que ter uma mensagem. Depois aqui vai ter que ter um array, esse array aqui vai ser o data. Esse data, por padrão, ele vai ser um array vazio. E vou passar o segundo parâmetro, vai ser uma string, ou vai ser um int, que vai ser o status. E agora, aqui dentro, eu só vou colocar um return, return o quê? Response. Passo aqui o JSON, onde o primeiro parâmetro vai ser o data. Então, eu coloco um array, vai ser o message. Message vai ser o quê? Message. Eu vou passar também aqui o response, o response não, o status. O status aqui vai ser o status. Porque algumas pessoas gostam de pegar, na resposta da API, gostam de pegar o status diretamente aqui, diretamente no data. Então, eu passo o status junto. E o status também eu vou passar aqui, como o segundo parâmetro desse response JSON. E vou passar o último parâmetro, que vai ser o último valor aqui do array, que vai ser o data. Onde vai ser o data? Lembrando que o data, por padrão, ele vai ser um array vazio, porque não vai ser sempre que eu quero passar alguma coisa. E o error vai ser a mesma coisa, só que, no caso, eu vou passar também o error. Deixa eu só colocar aqui. Onde aqui, depois do status, eu vou passar, que vai ser um array. E vou colocar errors. E agora, venho aqui, coloco junto, coloco errors. Errors. E passo aqui o errors. Pronto. Simples assim. Legal, né? Agora, aqui no invoice, eu vou tirar isso aqui. Eu vou colocar um return. Vai ser this, ou melhor, eu vou ter que chamar primeiro aqui a trait. Vai ser use http responses, que foi importado aqui, ó. Foi importado aqui. Agora sim, eu posso vir aqui e colocar this, errors. É error ou errors? É error. Eu vou colocar errors no plural. Não, vai ser error no singular mesmo. Error. Eu vou passar o primeiro, vai ser a mensagem. Invalid. Data Invalid. Enfim, claro que aqui você vai colocar a mensagem que você quiser. Data Invalid. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. O segundo parâmetro vai ser o status. O status aqui vai ser 422. E depois vai ser o errors. O errors vai ser o validator. Onde eu vou passar o quê? Eu vou passar o errors. Olha agora o erro que vai dar. Passei aqui o errors. E o último parâmetro vai ser o data, que eu não vou passar nada. Literalmente nada. Está vendo o erro que ele está dando aqui, ó? Expected. Type Array. E acabou encontrando o message bag. Então, essas mensagens aqui é do message bag. Então, eu venho aqui e espero que o errors, ele seja array e também seja do message bag. Aqui. Pronto. Agora volto aqui. Veja que não deu mais erro nenhum. Legal, né? Agora, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Clico em send. Data Invalid. Está vendo aqui, ó? Data Invalid. Olha só que interessante. O status 422. E o errors está aqui, ó. Page, enfim. E agora, não importa o lugar que a pessoa... Não importa para qual rota a pessoa faça uma requisição. Sempre vai ter a mesma estrutura. Porque agora, no ar que vier a mensagem de sucesso, o que vai ter? Vai ter essa mesma estrutura com a exceção aqui do errors. Vai ter a mesma estrutura com a exceção do errors. Agora, eu venho aqui embaixo e faço o seguinte. Vamos lá. Vai ser created. Created. Vai ser igual. Eu vou chamar o invoice. Invoice. O módulo invoice. Dois pontos. Dois pontos. Onde eu vou passar create. Create. E vou passar o validator. Validated. Porque esse validated aqui, são todos dados já validados. Se isso aqui não deu erro nenhum, eu vou conseguir pegar os dados já validados através desse validated. Agora, eu venho aqui embaixo e coloco if created. Ou melhor, if not created. Se não cadastrou com sucesso, eu vou pegar isso aqui. Vou dar o ctrl c. Venho, coloco aqui. Só que, agora aqui, no lugar desse 422, eu vou colocar 400. E aqui, eu vou colocar a mensagem de erro. No caso, um array. Onde eu vou colocar errors. E esse errors aqui vai ser... O que eu posso colocar aqui? O melhor, não vai ser desse jeito. Eu só vou colocar... É que esse errors aí tem que ser um array, né? Esse errors aqui tem que ser um array. Hum. Então, errors tem que ser um array. E esse errors, eu vou colocar aqui com um array vazio. Por quê? Porque algumas vezes, como no caso dessa daqui, eu não preciso colocar mais nada aqui. Vai ser somente... É... Summiting... É... É... Get wrong. Alguma coisa assim. Summiting wrong. Enfim. Agora, vamos ver se vai dar... Se bem que aqui, para dar... Essa mensagem de erro aqui, o que eu posso fazer? Para não retornar created aqui. Para não cadastrar com sucesso. Hum. Então, vamos fazer o seguinte. If created... Eu quero retornar isso aqui. Porque eu quero ver se a mensagem de erro, ela vai vir no formatado desse jeito. Então, se cadastrou com sucesso, eu venho aqui. Eu vou cadastrar com sucesso. Eu vou vir aqui no JSON. E eu vou passar o 1 aqui. E eu vou clicar em send. Apareceu... Add user de... Ah, tá. É que aqui, olha só. Aqui. No invoice. Lá no módulo invoice. Eu vou ter que colocar aqui no fillable. Protected. Vai ser fillable. Fillable. Porque nesse fillable, eu vou colocar os campos que vão ser mass assignments. Que eu posso cadastrar ou atualizar tudo de uma vez. Eu vou liberar o user ID. Eu vou liberar aqui também o... Vou pegar todos esses aqui, ó. Vou pegar todos esses daqui. Todos esses daqui. Ctrl C. Eu vou colocar aqui. Eu vou tirar isso aqui. Tiro isso aqui. Tiro isso. Tiro isso. E tiro isso aqui. Aqui vai ser vírgula, 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 vírgula. E tiro isso aqui. Beleza. Agora, vamos ver se vai funcionar. Venho, clico em send. Apareceu somente wrong. Quer dizer que cadastrou com sucesso. Eu só mostro... Eu só tô colocando aqui, ó. Eu só utilizei esse error para a resposta aqui, ó. Só pra mostrar pra você que quando eu trabalho com o this error, ele vem nesse formato. Mas claro que aqui, claro que aqui eu vou trabalhar de uma maneira diferente. Eu vou trabalhar aqui. Pera aí. Fazer uma cópia disso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Fazer uma cópia disso aqui. Colocar isso aqui aqui embaixo. Aqui vai ser o response. Nesse response aqui vai ser invoice created. Invoice created. E aqui eu vou colocar invoice not created. Invoice not created. Aqui vai ser o status 200. E o data. Eu vou passar o created. Vamos ver se vai. Deixa eu só vir aqui, ó. No meu programa para trabalhar com o banco de dados. Vira aqui em voices. Deixa eu só vir aqui em voices. Lá embaixo, esse aqui que eu acabei de cadastrar. Eu vou deletar. Porque eu vou cadastrar novamente. Eu clico aqui em send. Apareceu o response argumento 3. Deve ser do tipo array. Eu não coloquei. Pera aí. Eu não coloquei um valor padrão para ele. Array data. Tem três parâmetros. Está certo. E aqui? Um. Dois. Ah, tá. É que aqui. Eu estou esperando um array. E eu estou passando o que aqui? Olha só que interessante. Aqui. Ele está esperando um array. E eu passei para ele, ó. Deve ser do tipo, cadê? Deve ser do tipo array. E eu acabei passando um invoice para ele. Então, como que eu posso resolver esse problema? Porque se eu vier e colocar que eu quero esperar aqui do tipo invoice, não vai funcionar. Se eu vier aqui e falar que eu quero também esperar do tipo invoice, não vai funcionar. Por quê? E aí? Se eu estiver cadastrando um usuário, eu vou ter que vir aqui e colocar user também? Não. Eu vou entrar no invoice, no modo invoice. E veja que ele está estendendo aqui o model. Está vendo aqui? Está estendendo o model. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui. Vai ser o array ou vai ser model. E agora eu vou importar aqui o model. E vamos ver se vai funcionar. Está vendo aqui, ó. Invoice, created. O status 200 e o data é o retorno dos dados que eu acabei de cadastrar. Porque o created aqui, o created aqui, esse created aqui, ele é. Esse created aqui, ele é. É os dados que eu acabei de cadastrar. Eu ia falar, eles são os dados. São os dados que eu acabei de cadastrar. Beleza. Está aqui, ó. Data. Todos os dados que eu acabei de cadastrar. Interessante, né? Agora eu quero que esse retorno aqui, ele seja igual esse retorno aqui do navegador. Quando eu falo que eu quero que seja igual esse retorno do navegador, eu quero dizer que eu quero que retorne o user com todos esses dados aqui. O first name, last name, full name e email. E também quero que os dados do invoice já venham formatados desse jeito. Como, por exemplo, o type.pix, o value já formatado. O page escrito pago ou não pago. E também quero que retorne o payment date e o payment sense. Mas, para isso acontecer, eu tenho que vir aqui e trabalhar nesse created utilizando o new invoice resource. Então, eu venho e coloco o new invoice resource. Mas, se eu colocar desse jeito, ele vai funcionar. Mas, só que eu quero trabalhar com esse width aqui. Mas, eu pegando o retorno do cadastro nesse created, não tem como eu vir aqui e chamar width dessa maneira. E colocar user. Não tem como. Eu preciso trabalhar com o load. Então, eu pego o retorno do cadastro e chamo o load para fazer o relacionamento. Para trabalhar com esse relacionamento aqui. Deu para entender a lógica? Então, eu pego o retorno do cadastro, que é esse created aqui. E para já vir com o relacionamento desse user, eu venho e chamo o load, load user. Para chamar esse relacionamento. Mas, se eu mandar rodar agora, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou esperando que isso aqui, ele seja do tipo array ou model. Mas, estou passando aqui um outro valor para ele. Quer ver? Eu vou vir aqui, cadê o meu insônia? Eu vou mandar executar. Olha o erro que apareceu. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima isso, se eu conseguir. Está aqui. Deixa eu ver se você está vendo. Está, beleza. Então, o argumento 3, ele tem que ser do tipo ou model ou array. E eu estou passando esse invoice resource. Bom, para resolver isso, eu venho aqui, eu venho aqui, entro nesse invoice resource e vejo o seguinte. Todos os meus resources, eles vão estender o quê? Vão estender esse JSON resource. A mesma coisa vale para o model. Porque quando eu passei aqui, que eu estou esperando o model aqui em cima, é porque eu sei que todos os models vão estender esse model. Então, eu venho, coloco, deixa eu só pegar isso aqui, deixa eu só pegar isso aqui, esse JSON resource, eu dou o ctrl-c, venho aqui no http responses, coloco aqui que eu estou esperando também o tipo JSON resource. Pronto. Então, agora, veja que aqui no invoice controller, não está dando mais erro nenhum. E se eu vier e clicar aqui em send, deixa eu só aumentar um pouco mais isso aqui, clico aqui em send e agora ele cadastrou. E cadastrou, já retornando para mim, o data e dentro dele o user e já os dados formatados do invoice. É legal, né? Então, não se esqueça, quando você cadastra alguma coisa e quer já retornar com um relacionamento, você chama o load. Porque aqui em cima, para fazer a listagem, eu utilizei o width. Já quando você faz o cadastro de alguma coisa e já quer retornar com um relacionamento, você trabalha com o load. Desse jeito, você chama o load. Pronto. Legal, né? Se você gostou dessa aula, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Que eu vou fazer o update e também o delete.